Fala aí galera, beleza? Bora ir pra mais um videozinho aqui, tô aqui dentro da BMW, BMWzinha, acabei de lavar, não sei o preço dela ainda, mas quando eles colocaram o preço dela aí, vou mostrar pra vocês aí, quanto custa aí uma BMW aí ó, banco de couro, filé, painel dela aí ó, BMW top. Como vocês sabem, eu tava de férias no Brasil, fiquei 30 dias, hoje tô voltando aí o trabalho, na realidade eu voltei na quinta-feira, né, tô gravando esse vídeo agora na segunda-feira, praticamente minha semana tá começando hoje, na segunda-feira aí, e cheguei aqui, né, não sei se todo mundo sabe, eu trabalho aqui na Nissan, na realidade era Nissan e Skoda, era junto, duas garajinhas pequenas, e nos últimos dois anos eu tava trabalhando sozinho, trabalhando praticamente pra dois, chegava no serviço mais ou menos seis e meia da manhã, saia seis horas da tarde, tava trabalhando pra dois aí, tava ganhando uma graninha até boa aí, só que eu trabalhava muito. E aí eu fui de férias e trocou agora meu gerente, gerente que entrou, é o meu primeiro gerente, né, quando eu entrei aqui era um gerente que era um amigo meu, amigo não, conhecido meu, e depois ele saiu, entrou um outro gerente, e agora ele voltou de novo. E agora ele dividiu de novo, não vou tá mais sozinho, então meu salário aí vai cair na metade. Cheguei de férias aí, praticamente minha primeira semana de trabalho do ano, né, fiquei 30 dias aí no Brasil, mês de janeiro, e já cheguei aqui já com essa notícia aí que meu salário vai cair mais ou menos na metade. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu ver que não tá dando muito bom aqui, tá rendendo pouco, eu vou meter o pé e procurar outro trampo aí. Mas o videozinho de hoje é esse, só pra falar que tô de volta aí, mandar um alô pra vocês que seguem aí no canal. Que os vídeos tinham dado uma parada, mas agora que eu tô de volta aí, eu vou voltar de novo aí, postar mais uns vídeos, mais alguns preços de alguns carros aí pra vocês. Principalmente carro usado, carro usado que aí no Brasil é caro, e aqui é bem mais barato, e as pessoas sempre tem a curiosidade de saber quanto custa as coisas aqui fora, né. Se é tão difícil ter as coisas aqui fora, igual é aí no Brasil. E sempre que eu posso, eu tô postando aí o preço das coisas aqui fora. Então, eu tava de férias, mas agora voltamos aí. Casei também, não sei se vocês viram aí no vídeo aí no canal. O vídeo aí do meu casamento, o pós. Então, se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.